Oi! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre adaptações literárias, tanto as que já lançaram e as que vão vir por aí. Se não me conhecem, meu nome é Júlia, mas também sou conhecida como Lud, e eu crio conteúdo literário pras várias redes, eu sou livre da Lud em todas as redes, então me sigam. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre adaptações, eu vou focar em adaptações que eu assisti, ou que eu pelo menos tentei assistir, e coisas que eu tô mega animada pra assistir, que vão chegar aí num futuro um pouco breve, assim, que a gente já tem mais notícia e data. O que me deu a ideia de fazer esse vídeo foi a nova temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida. O Verão que Mudou a Minha Vida é uma série que até o momento tem duas temporadas, tá no Amazon Prime, e a adaptação do livro de mesmo nome. São três livros, são uma trilogia, e eu acredito que também vão ser três temporadas de série. Nessa série a gente vai acompanhar a Belly, ela cresceu passando os verões numa casa de praia de uma amiga da família, e ela é apaixonada por um dos filhos. E aí, chega um verão que ela finalmente fica super bonita, e os meninos começam a prestar mais atenção nela, e ela vai ver esse romance ali com o Conrad principalmente, depois começa a ter uma relação com o outro irmão. E eu vou deixar você assistir pra você tirar as suas próprias conclusões. E assim, eu já li os três livros há bastante tempo, eu devo ter lido aí por volta de, sei lá, 2016, 2017. Já faz uns bons anos. E eu lembro de ter ficado um tanto quanto obcecada, eu diria, com os livros, porque é uma história bobinha, mas que te prende, porque vai acontecendo coisa todo capítulo, e os livros são bem curtinhos, então você lê bem rápido. E eu lembro muito de gostar disso, mas não ter achado o melhor livro que eu já li na minha vida, sabe? Quando a adaptação saiu, eu fiquei curiosa, eu fiquei animada, porque tava parecendo bem promissor. E quando eu assisti, eu falei, meu Deus, esse aqui é um caso de adaptação que dá um pau nos livros. Gente, a série é muito boa, tanto a primeira quanto a segunda temporada. A segunda temporada acabou de ir ao ar agora, o último episódio saiu recentemente. A gente não tem data pra terceira temporada, porque tem todo aquele negócio de greve dos roteiristas, dos atores e atrizes lá, lá de Hollywood, então a gente não tem informações. A gente sabe que foi renovada pra uma terceira temporada, eu confesso que eu tô bem animada. Essa série se tornou muito o meu guilty pleasure, sabe? É uma série super gostosinha, assim, você vai passar raiva com a Belly, provavelmente a Belly é nossa protagonista. Você vai passar raiva com a Belly nas duas temporadas, com certeza. Mas sabe aquela série que você assiste porque, tipo, é divertido, é engraçado, é te lembrar da adolescência, você fica, tipo, com aquela... Ah, eu não sei, eu assisto essa série e me dá muita vontade de ser jovem de novo, sabe? Esse tipo de coisa. Apesar da Belly ser muito chata, gente, adolescente é chato mesmo, sabe? Não tem muito pra onde correr nessa situação. Eu gostei muito da série e eu acho que é assim. É muito fácil a gente dizer que a série é muito melhor que os livros. Então, se você tem vontade de ler os livros, pra assistir a série, eu recomendo só assistir a série e não ler os livros. Porque, realmente, a Jenny Han fez um trabalho incrível com a série. Eu já imaginava que ia ser uma série bem legal, bem boa, porque a Jenny Han é a mesma autora de Para Todos os Garotos que eu já amei. E eu amo as adaptações de Para Todos os Garotos que eu já amei. Eu acho que são adaptações muito boas, muito fiéis. Em Verão Que Mudou a Minha Vida, tivemos várias mudanças. Como eu falei, já faz um tempo que eu li os livros, então eu não vou lembrar tudo pontualmente. Mas a gente teve várias mudanças que eu acho que foram mudanças que realmente vieram pra melhor, assim, sabe? A gente tem a melhor amiga da Belly. Ela e o irmão da Belly carregaram a segunda temporada nas costas, porque eles são os personagens mais legais de todos. Então, assim, se vocês ainda não assistiram Verão Que Mudou a Minha Vida, dá uma chance, mesmo se você não quiser ler o livro. Mesmo se você ler o livro e não gostou, dá uma chance pra série, porque, gente, sério, é viciante. É aquela série que você coloca e vai, só, fazer pulseirinha pra Shorter e Swift, sabe? Porque, gente, tudo. Outra série que eu acho que a adaptação ficou muito melhor do que os livros, que a gente tá esperando uma nova temporada, é Sombriossos. Eu fui uma das pessoas que leu a trilogia Grisha, né, Sombriossos. Eu não lembro o nome dos outros livros, vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu li esses três livros pra poder assistir a série. E, gente, se eu soubesse, eu teria só assistido a série, porque os livros são muito ruins. É bizarro o tempo. Gente, sério, eu não recomendo os livros. A história é ok, mas é um livro que foi escrito, sei lá, em 2010, 2009, já faz mais de 10 anos. A gente tem aquela outra dinâmica de personagem, principalmente nossa personagem garota, né? Tem aquele estirinho Pikmini Girl, aquela coisa bem... Que hoje a gente não gosta de ler, então... Me irritou muito ler os livros. Só que a série foi tão bem feita, eu devorei, assim. As duas temporadas que estão no Netflix, eu não consegui parar de assistir. Assim, eu assisti um capítulo e eu já queria assistir o outro. E eu já assisti, pelo menos, a primeira temporada eu assisti três vezes já. E a segunda eu assisti duas. De tão legal que há. Eu gostei muito que eles mesclaram a história do... Porque tem a trilogia Grisha, que são três livros, que é a história da Alina e do Mal. E tem Six of Girls, que se passa no mesmo universo de Sombriossos. Mas, na linha do tempo do livro, as histórias se passam em momentos diferentes. Só que, como os personagens de Six of Girls são muito mais legais do que os personagens Sombriossos, a Leigh Bardugo e os produtores da série quiseram trazer um pouco desses personagens que todo mundo ama. Então, eles estão perdendo já desde a primeira temporada. Não é a história de Six of Girls, então se você tem um pouco de medo de... Ah, eu não assisti ainda porque eu quero ler Six of Girls. Leia Six of Girls, mas na primeira temporada, pelo menos, nada do que acontece lá é o que está no livro. Nos últimos capítulos, a gente tem uma cena que vai ser um flashback de memória dos personagens, de dois personagens do livro. Mas, assim, não é uma cena muito... Não vai mudar a sua vida se você assistir, sabe? Não é um grande spoiler, nada do tipo. A série foi tudo na minha vida. A gente tem Ben Barnes como protagonista. A gente não tem muito, sabe? Não tem como ser ruim com o Ben Barnes. Na série, a gente teve algumas mudanças. Eu gostei das mudanças. Acho que as mudanças foram... Foi pra melhor, assim. Eu também gostei muito dessa história que eles criaram pros personagens de Six of Girls. Eu acho que foi uma história muito, muito legal. A cara dos personagens mesmo. Os efeitos especiais são meio toscos. Mas, assim, gente... Sério, por favor. Se você... Pra mim, ela funciona igual o verão que mudou minha vida. Se você leu os livros e achou uma bosta, dá uma chance pra série. Porque a adaptação realmente deixa tudo isso no chinelo, sabe? Deixa todos os livros, a história, aquela papagaiada toda insuportável da Aline do Mal no chinelo. Eu acho a Aline da série bem mais... Ah, não vou dizer que ela é, tipo, ó, a melhor personagem que eu já vi na vida. Porque não tem melhores. Só que ela é bem melhor que a Aline do livro. Uma adaptação que fizeram com muita maestria for Heartstopper. A segunda temporada acabou de sair na Netflix também. Eu sou o tipo de pessoa que eu adoro adaptação. Então, vai ser muito difícil vocês me verem em qualquer rede social e falar, tipo assim... Ai, vai ter adaptação. Nossa, estou preocupada. Nossa, eu não queria. Porque eu adoro adaptação. Eu acho que adaptação te abre portas pra tantas coisas. Principalmente pra novos leitores. Eu mesma fui uma pessoa que eu comecei a ler, no tanto que eu leio hoje, depois de assistir aquela adaptação péssima de Percy Jackson. E eu confesso que eu acho aquele filme muito bom. Ele é péssimo como uma adaptação. Mas como filme, se a gente não for comparar com o livro, eu acho um ótimo filme. E eu fiquei com vontade de ler os livros por conta do filme. Eu me tornei leitora porque eu assisti Percy Jackson. E eu falei, meu Deus, isso é muito bom. E aí eu filhei os livros. E aí eu percebi que, na verdade, era bom, mas não era tão bom quanto a adaptação. E fiquei fissurada e desesperada pra ler mais. Então, eu sou tipo de pessoa. Tem gente que odeia adaptação. Eu adoro. Eu tento assistir todas que saem. Eu fico super animada pra assistir adaptações. Fico torcendo pra dar certo. Fico torcendo pra ser adaptações boas. Eu, inclusive, vocês sabem, eu amo a Reese Witherspoon porque... O clube do livro dela é super entrelaçado com adaptações porque ela tem uma produtora. Então, os livros que são do clube, normalmente, ela tem o direito de adaptação. Então, normalmente, se o pessoal gosta do livro, ela vai produzir alguma coisa em cima disso. Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta, tá? E eu confesso que com Heartstopper, eu tava com um pouco de pé atrás. Porque, um, pra quem não conhece, é uma história de quadrinho de dois garotos que se apaixonam, sabe? É um romance fofo entre dois adolescentes garotos que vão descobrindo sua sexualidade. Descobrindo mais sobre si mesmo. E eles acabam se apaixonando e vão viver dificuldades da adolescência. Qual era o meu receio, assim, principal com Heartstopper? Os livros são quadrinhos. Então, são histórias em quadrinhos. Até agora, tem quatro publicados. O quinto vai ser publicado no final do ano. Só que são histórias em quadrinhos, sabe? Então, a gente não tem muita história pra abranger, sabe? Numa adaptação, numa série de, sei lá, dez episódios. Não sei quantos episódios tem, mas... Numa série de muitos episódios, sabe? Porque os... Eu não vou dizer que os quadrinhos são rasos, mas não tem tanta história. Apesar que eles são bem grandes, gente, quadrinhos, você lê em dez minutos, né? Então, eu tava um pouco preocupada com a encheção de linguiça que eles iam colocar ali no meio pra deixar o negócio mais substancial, pra ter sentido... Criar camadas pros outros personagens, que a gente não tem essa... Esse laço tão grande nos quadrinhos, sabe? Porque você tem que criar vida pros personagens que estão na série. Você não pode focar só nos dois protagonistas. E aí, a primeira temporada, assim, no ano passado, eu tava com super receio de assistir. E eu assisti num voo. Eu lembro certinho. Eu tava voltando de Miami. Eu baixei no iPad. Eu baixei todos os episódios. E eu não dormi o voo inteiro, porque eu fiquei assistindo Hard Topper até chegar no Brasil. Eu amei. Tudo em Hard Topper é maravilhoso. Eu achei que eles não erraram em nada, sabe? Eu achei que, desde a caracterização dos personagens, a escolha de catch, até a fotografia, eles usam animações junto com as imagens reais mesmo. Então, às vezes, eles se beijam e aí fica aparecendo um monte de estrelinha na tela. Eu adorei essa mistura, porque te remete muito ao quadrinho, né? Ao cartoon. Assim, eu não acho que Hard Topper errou em absolutamente nada. Eu acho que é a adaptação mais fiel, mais bem feita, mais aconchegante, a adaptação que mais passa a sensação que o livro te dá. Porque quando você lê Hard Topper, você termina, você fecha Hard Topper e aí você olha assim pra frente, você fala assim, isso aqui mudou minha vida. E aí você para pra pensar, é uma história muito simples de dois garotos que se apaixonam, mas eu acho que a gente vê tanta história de gays, né? Que sofrem. A maioria das histórias que a gente vê, hoje isso tá mudando um pouco, mas há uns anos atrás, a maioria era, tipo, só pessoas da comunidade sofrendo e, sabe, sempre tem que ter uma discriminação, alguma coisa assim. Isso tem um pouquinho de Hard Topper, só que não é o foco. O foco é realmente os dois garotos se apaixonando e você vivendo esse romance, tal qual um romance hétero, uma comédia romântica, sabe? Eu acho que por eles serem adolescentes, te dá mais aquela coisa, porque tudo em adolescente é extremo, né? E você termina Hard Topper com conforto na alma e a série te passa exatamente a sensação. Eu terminei de assistir Hard Topper com o meu coração confortado, sabe? Cada episódio que eu assisto, porque o episódio tem mais ou menos meia hora, cada um são episódios curtinhos. Cada episódio que eu assisto, eu paro assim, aí eu fico, tipo, uns minutos olhando para o lado e eu falo, meu Deus, isso aqui me fez 50% mais feliz hoje, porque é exatamente isso. Hard Topper é maravilhoso, se você quiser ler os quadrinhos antes, eu super aconselho, até porque eles são super rapidinhos de ler. Mas se você também não é muito da leitura, só quer assistir, gente, pode ir sem medo, porque a adaptação ficou maravilhosa. Você consegue entender as coisas sem ter lido, sabe? Não é aquela adaptação que, nossa, você precisa ter lido para entender nas entrelinhas, não. Os atores principais, maravilhosos. No começo eu fiquei um pouco com o pé atrás, principalmente no cara que faz o Charlie, eu estava meio assim. Mas eu não consigo enxergar um Charlie diferente dele hoje, sabe? Gente, sério, é maravilhoso, por favor, assistam Hard Topper. A segunda temporada já saiu também na Netflix e eu estou ansiando uma terceira temporada, tem que ter, eu não sei se eles confirmaram ou não, mas eu duvido que não tenha, porque é um grande sucesso na Netflix. Outra adaptação que gerou muita polêmica que saiu bem recentemente, umas semanas atrás, foi Vermelho, Branco e Sangue Azul. Não foi isso que eu quis. Conhecido, Vossa Majestade. É Vossa Alteza Real. Eu li esse livro em 2020, então eu lembro de pontos principais da história, eu não lembro de tudo pontualmente. Todas as adaptações que eu vou falar aqui hoje, essa foi a mais recente que eu assisti, eu assisti ontem, né? Não é o ontem de vocês, é o ontem do meu dia gravando vídeo, mas enfim. Então ela está bem fresca na minha memória. Quando eles anunciaram, eu pensei, gente, não tem como errar, sabe? Num livro de... Não tem como errar. Não tem. Vai ser muito, tem que se esforçar muito pra errar. E eu acho que eu estava certa, porque a adaptação eu achei maravilhosa. Eu vi algumas pessoas reclamando, mas no geral eu vi que o pessoal gostou. É óbvio que, por ser um filme, eles têm um tempo bem menos, bem curto de tela, né? Comparado com uma série, por exemplo. Se você pegar Verão que Mudou Minha Vida, por exemplo. Gente, quanto tempo de tela tem aquela adaptação? Comparado com Vermelho e Branco e Sanga Azul. Então não dá pra explorar muitas coisas que o livro, por exemplo, explora. Eu sei que eles tiraram alguns personagens que eram importantes pro livro. O Alex, por exemplo, ele era... Ele tinha uma irmã no livro, e aí tiraram a irmã, e aí virou filho único na adaptação. Os pais eram separados, na adaptação eles são casados. Foram mudanças, mas realmente, mudanças que eles quiseram fazer, mas que eu não acho que tem tanta importância assim, na história, pelo menos no meu ver, assim. Adoro Vermelho e Branco e Sanga Azul, eu entendo que não gosta. É um livro que eu amei quando eu li, eu li faz bastante tempo, é um livro que sempre me remete esse calor, esse quentinho no coração, esse conforto. É um livro tipo cozy pra mim, sabe? E eu achei a adaptação super fiel na medida do possível, óbvio que a gente teve pontos que não deram pra ser fiel, mas a gente tem que lembrar que é um filme, não dá pra, né, tipo, você fazer cinco horas de filme pra ser tão fiel com o livro. Eu gostei muito, me surpreendeu bastante, porque eu achei, eu tava com medo de ficar aquela coisa meio cafona, sabe? Porque eu acho que a linha da comédia romântica entre legal e cafona é muito tênue, sabe? Você pode fazer uma comédia romântica que, tipo, vai ficar muito legal e divertida, que você vai se divertir, que você vai falar nossa, eu quero assistir esse filme 20 vezes. E você pode fazer uma comédia romântica que, tipo assim, é legal, é divertida, é engraçada, mas ela é cafona, entendeu? Tudo naquilo grita cafona, os personagens são cafonas, as falas são cafonas, tipo, umas piadinhas que não fazem sentido. O meu receio nessa adaptação era de que essa linha, né, entre ser legal e ser cafona era muito tênue, mas eu acho que eles acertaram mais pro ser legal do que pro cafona, eu acho que foi uma ótima adaptação, eu acho que eles usaram uma comédia romântica super legal entre dois caras, entre o filho da presidenta dos Estados Unidos com o príncipe da Inglaterra, é bem incomum, assim, é uma coisa que a gente não vê muito. É óbvio que por ser um filme americano a gente tem super propaganda americana aí falando mal da Inglaterra e toda aquela coisa, mas tirando isso, você apreciando o romance e de como foi adaptado, eu realmente acho que foi uma ótima adaptação. Eu amei assistir. O tempo inteiro, o filme tem duas horas e pouquinho assim, duas horas e dez, alguma coisa assim, e quando tava nas duas horas que eu vi que tava acabando, eu falei, é possível? Gente, esse filme tem meia hora, eu nem percebi, já era meia noite, eu não tinha nem percebido, eu não vi a hora passar. Uma ótima adaptação, tá disponível no Prime Video pra quem quiser assistir. Como eu comentei dessa linha tênue entre o cafona e o legal da comédia romântica, a gente vai falar sobre uma adaptação que nem era pra ser uma comédia romântica, acabou se tornando e acho que ficou assim, cafoníssimo e foi minha maior decepção desse ano. Você já me acompanha nas redes, você sabe que Amores Verdadeiros é um dos meus livros favoritos da Taylor Jenkins e quando anunciaram que iam fazer uma adaptação desse livro, eu fiquei muito animada, eu acho que era a adaptação que eu mais queria ver porque é meu livro favorito. Nesse livro a gente vai conhecer a Emma, a Emma ela é casada com o Jesse, eles estão comemorando um ano de casamento quando o Jesse é dado como um morto porque o helicóptero que ele tava cai no mar e ninguém nunca encontra o corpo dele, mas, gente, caiu no mar, morto. O livro ele pula pra uns anos depois, se eu não me engano, acho que são, eu não lembro se no livro são 5 ou se são 3 anos, mas eu sei que na adaptação eles diminuíram um pouco esse tempo porque era um tempo meio boido assim. E a Emma já seguiu com a vida dela, ela tem um noivo, ela voltou pra sociedade natal, ela, né, fez outras escolhas pra vida dela porque afinal ela tava viúva e ela recebe e ela recebe uma ligação desse marido dela que ele foi achado depois de sei lá quantos anos o cara foi encontrado numa pedra no meio do mar. É meio inusitado, tá? Mas enfim. Esse foi um livro que eu amei ler porque ele trata o luto de uma maneira muito real, eu acho. Eu acho que se você já perdeu alguém muito próximo de você, você vai se sentir como a Emma. A parte, as cenas do livro em que a Emma tá sofrendo esse luto e que a gente vai acompanhar ela tentando reerguer a vida dela e tentando entender sobre as escolhas da vida dela e, sabe, e percebendo que a vida mudou, que o marido dela tá morto, que a vida dela mudou, que não é mais aquilo, que tá tudo bem ela mudar, que tá tudo bem ela fazer escolhas que não eram as escolhas que ela iria fazer há dois anos atrás, há um mês atrás, há cinco dias atrás, sabe? E pra mim, isso é o ponto alto da história, assim, pra mim não há nem o ponto alto de ah, e com quem que ela vai ficar agora? Será que ela vai ficar com o marido morto ou com o noivo dela? O livro tem essa discussão da Emma, sabe? Tipo, o que eu faço agora porque eu achei que meu marido tava morto, que era o grande amor da minha vida e eu encontrei outro amor da minha vida, mas agora também não sei quem que eu amo mais porque, sabe, situações completamente diferentes e é muito doido ver esse conflito numa personagem, mas pra mim o ponto alto da história é essa parte do luto, assim, e foi um livro que eu me encantei muito, que eu me conectei muito por conta disso, porque eu me vi muito na Emma quando eu tive duas percas muito grandes, assim, na minha vida. Uma das minhas melhores amigas morreu em agosto e meu pai faleceu em outubro, assim, tipo, no mesmo ano. Então, foram meses muito difíceis porque, tipo, eu nem tinha me recuperado de uma perda, né, de uma grande amiga, uma pessoa muito especial na minha vida e aí foi o meu pai que é, tipo, a pessoa mais especial da minha vida, né? Então, eu me via muito na Emma enquanto eu li esse livro, sabe? Eu sentia as dores que ela tava sentindo e parecia que era eu que tava vivendo aquela situação. Então, é por isso que eu me conecto muito com esse livro. Eu entendo que ele não gosta, mas eu acho que quem já sofreu uma perda muito grande e quem já viveu esse luto muito, assim, não vou dizer real, mas um luto bem de alguém muito próximo, eu acho que vai entender a personagem e vai se conectar um pouquinho mais com essa história. Dito tudo isso, dá pra perceber que é um livro muito mais emocionante, é um livro muito mais dramático, eu chorei, gente, eu chorava, eu chorava tanto lá nesse livro que o porteiro do meu prédio, que eu morava em Santos, interfonou pra perguntar se eu tava tudo bem porque o meu vizinho estava preocupado. Eu chorei nesse nível, entendeu? Porque o livro era muito tocante, muito... É impossível você ler sem chorar, sabe? E aí, o filme, eu acho que eles quiseram fazer uma coisa meio tipo comédia romântica, vamos tentar deixar um negócio um pouquinho mais leve, o que eu sinceramente aprecio, né? Porque eu odeio chorar. E aí, eu não quero ficar vendo um filme pra ficar chorando, entendeu? Eu quero ver um filme pra me desligar, pra, sei lá, sabe? Não quero ficar chorando. E aí, eu fiquei animada quando anunciaram, quando a gente começou a perceber o tom que o filme estava indo, sabe? Pra uma comédia romântica. Mas, como eu disse, gente, pra ser uma comédia romântica legal, engraçada, divertida, ou pra ser uma comédia romântica cafona, a linha é muito tênue. E este filme foi a pior adaptação dos últimos tempos, assim. Gente, é vergonhoso ver o que fizeram com esse filme, porque eu tava, eu tava tão animada pra assistir que quando saiu nos cinemas eu fiquei torcendo pra sair aqui no cinema de Rio Preto. Não saiu aqui onde eu moro. E aí, saiu em Ribeirão Preto. Eu ia pra Ribeirão Preto que onde meu namorado mora. São quase 300 quilômetros de onde eu moro. Só pra assistir um filme. Na semana que eu podia, tinha saído de cartaz. Eu acho que ele não ficou nem duas semanas em cartaz pra vocês verem o flop que ele foi. Mas aí, avisaram que ele ia sair no Amazon Prime. Logo que saiu, eu comecei a assistir. E eu não consegui terminar. Eu não consegui terminar de assistir o filme. Eu assisti uma hora, eu acho. E me deu vergonha alheia. Do começo ao fim. Eu não tive coragem de terminar de assistir. Eu fiquei tão, sabe, frustrada, desapontada. Porque, poxa, é meu livro favorito da autora, sabe? Como que eles fazem isso? E a autora, ela tava presente. Ela foi a produtora executiva. Ela tava ali. Ela ajudou em todas as questões com a história. E eu fico pensando, não é possível que ela não viu? Tava uma bosta. Mas enfim. Eu não terminei de assistir e eu realmente não conheci ninguém que assistiu e falou, nossa, ficou muito bom. Todo mundo que eu assisto fala, ah, ficou legalzinho. Não vou assistir nunca mais na minha vida. Ou fala muito mal igual eu falei, sabe? Então, meio difícil, assim. É, eu... Pelo trailer, eu achei que tinha muito, sei lá, eu achei promissor pelo trailer. Achei interessante, achei o trailer legal. Tava, sei lá, tava animador pra mim assistir o trailer. Mas aí, gente, eu comecei a assistir nos primeiros 10 minutos e já tava, tipo assim, ó. Ai, sabe? Não bateu. Não consegui gostar. Me conta aqui se você gostou dessa adaptação, inclusive, porque eu nunca encontrei ninguém que amou de paixão, entendeu? Só achei gente que, tipo, ah, legal. Eu vou falar de uma adaptação agora que já faz, gente, muitos anos. Vai fazer aí quase 10 anos que ela já existe. Mas eu não vou comentar porque eu li os livros recentemente e aí eu fui reassistir as adaptações. E aí eu falei, a melhor adaptação de livro feita na história. Eu, recentemente, eu vivi esse surto dos Jogos Vorazes com um pouco de atraso porque eu nunca tinha lido os livros e aí eu fui ler bem recentemente, sei lá, no mês passado e eu fiquei fissurada. Eu lia um livro e assistia um filme. Então eu consegui comparar muito bem porque eu nunca tinha lido antes. Eu consegui comparar muito bem a adaptação com o livro mesmo e com os elementos da história porque eu já tinha assistido todos os filmes há muito tempo. Desde que lançaram eu já tinha assistido todos. É sempre lido, né? E eu já achava adaptações muito legais. Eu achava um filme bom. Eu achava que tinha... Mesmo eu não tendo lido, eu sabia um pouco da história. Então eu achava que realmente tinha uma conexão legal com a história. Dava pra... Tipo, tinha um plano de fundo que parecia ser o mesmo plano de fundo dos livros. Então na minha cabeça já era uma adaptação super fiel. E aí eu fui bater o martelo mesmo, né? Dar o meu veredito final quando eu li e, gente, eu fiquei fissurada porque é bizarro. São as mesmas frases, sabe? Eu acho que nunca na história uma adaptação foi feita tão bem. Assim, é óbvio que eu falei aqui de Heartstopper que eu achei que foi uma adaptação muito fiel, muito legal, mas como eu falei, criou-se outros personagens pra história pra poder dar uma enchida de linguiça. Não é que não é uma adaptação fiel. É super, mas Jogos Vorazes é assustador porque era pra uma época que fazer cinema, fazer adaptação de livro, o povo não tava muito nem aí. O que a gente tinha de adaptações boas na época? Harry Potter, que também não era lá, aquelas coisas. Harry Potter, cada filme foi dirigido por um e aí tem um filme que é muito bom e tem um filme que é bem mais ou menos porque cada diretor fez alguma coisa, cada roteirista seguiu um padrão, então a Prisioneiro de Escabar é muito, muito fiel, muito fiel e aí você vai assistir Ordem da Fênix e não entende nada. Então assim, as adaptações naquela época há 10 anos atrás, 12 anos atrás, seguia outro rumo, entendeu? Era outro propósito do que o de hoje e é muito doido ver como essas adaptações ainda hoje são tão boas, incríveis. Eu amei e assim, eu acho que eu gostei ainda mais. Minha experiência de ler Jogos Vorazes e assistir o filme depois foi mais vivo, eu acho, sabe? Eu me conectei muito mais com a história, com os personagens, depois que eu assisti os filmes eu falei, meu Deus, é muito bom. Até A Esperança, A Esperança não foi um livro que eu gostei muito comparado com os outros dois, eu sei que muita gente gosta, mas pra mim ele não funcionou muito bem. Os filmes são muito bons porque o livro é meio paradinho, os filmes também são comparados com os outros dois, mas eu acho que a dinâmica que se criou pro filme foi muito melhor do que a dinâmica criada pra história, sabe? Já que a gente já entrou nesse mundinho de Jogos Vorazes eu vou puxar aqui, eu vou aproveitar pra puxar aqui que uma adaptação que eu tô super animada pra assistir eu e acho que todo mundo é a adaptação de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes que foi um prequel, uma história que se passa antes de Jogos Vorazes que foi lançada na pandemia, foi lançada em 2020, assim, meio no começo de 2020 porque eu lembro que era quando eu tava começando o Instagram, eu ainda não li, eu quero deixar pra ler mais perto do lançamento do filme pra eu fazer isso que eu fiz com Jogos Vorazes e o filme lança dia 15 de novembro e eu fiquei muito animada, eu acho que vai ser uma adaptação tão boa quanto Jogos Vorazes, eu fiquei mais animada ainda pra assistir depois de ter lido Jogos Vorazes, assistindo os filmes e pensado, esse povo aqui sabe fazer adaptação. Outra adaptação que fez o maior sucesso e que foi muito bem feita foi a de Desde 1996. Eu amei a adaptação, eu sei que tem gente que não gostou, a adaptação ela se tornou um pouco mais leve do que o livro é mesmo, principalmente nesse quesito de drogas e drogas, sexo e rock and roll eu acho que no livro é muito mais pesado, só que eu entendo a lógica dos produtores e escritores e roteiristas não quererem colocar uma coisa lá de graça, sabe? Porque também não faz sentido você, tudo bem, a gente entende que os personagens usam muitas drogas, só que na minha cabeça isso não precisa estar em todo episódio, sabe? Acho que é legal ter uma cena ou outra pra mostrar, mas não precisa estar a cada cinco minutos como é no livro, sabe? Não precisa ficar fazendo essa apologia de graça, assim, sem parar e eu acho que isso foi uma coisa que incomodou as pessoas, tava todo mundo esperando uma Daisy mais louquinha do que ela era, mas eu particularmente gostei muito, eu sou fácil de agradar porque eu gosto de adaptação, então assim, gente, se me agradou um pouquinho fez uma coisinha bem feitinha ali, não precisa nem ser muito bem feita, se fez o mínimo do bem feito vai me agradar, entendeu? E Daisy Jones pra mim, muita gente reclamou das músicas, eu adorei as músicas, vocês acham mesmo que eu tô ligando pra letra da música, ai mudou a frase e tal, gente, pra mim, eu, minha pessoa, a Lud, não me interessa porque eu tô tendo ali uma série de, sei lá, seis episódios pra assistir de uma hora cada um de um livro maravilhoso, acho que eu vou ligar pra música, seria legal, né, se fosse a mesma, porque faz sentido ter aquele negócio, mas não deu, não deu, sabe? Ainda a Taylor James falou bastante disso quando a adaptação, quando avisaram sobre a adaptação, foi uma minissérie, na verdade, eu adorei todo o elenco, eu adorei todo mundo, a única reclamação que eu tenho pra fazer de elenco foi sobre a Camilla, que faz a Camilla, porque eu acho que perto dos outros personagens ela parece ser uma criança, ela parece, ela é mais nova do que todo mundo, mas perto do resto, tipo assim, ela junto com o Sam Cleffin, que faz o Billy, ele parece ter, tipo assim, 50 anos, não que ele tenha 50 anos, mas ele parece ser, tipo, 40 e ela 15, então isso era uma coisa que, ele tem uma diferencinha de idade, óbvio, na história, mas não era uma coisa muito assim não, pelo que eu me lembro, então isso era uma coisa que me pegou um pouquinho, sabe, mas pra mim foi uma ótima adaptação, inclusive eu amo a discografia, porque eles gravaram todas as músicas em estúdio e tudo mais, no seu CD, e eu fico ouvindo no Spotify até hoje, e eu gostaria muito que eu tivesse uma segunda temporada, mas pra mim não faz sentido, sabe, eu gostaria porque eu tenho apego, eu achei legal, divertida, eu gostaria, mas também, antes eu ia enfiar uma segunda temporada nessa história, sabe, não precisa, não é uma história que cabe, mais uma temporada, não consigo desapegar, e aproveitando pra falar de adaptações que vem aí, uma que é muito esperada pelo meu eu criança, Percy Jackson e os Olimpianos, a gente comentou lá no começo sobre Percy Jackson, né, que tem essa adaptação aí, que como o filme é muito bom, como a adaptação é muito ruim, e eu acho que o erro de Percy Jackson, o filme, foi que eles pegaram atores muito velhos pra fazerem personagens, a ideia era fazer tipo um Harry Potter, assim, e acompanhando os personagens, ao longo da vida, já meteram o Logan Lerma com lá 20 e poucos anos, que tentando fazer um cara de 16, e não funcionou muito bem, eu acho que o pecado de Percy Jackson foi esse, porque não é um filme tão ruim, eu acho muito bom, inclusive, e aí foi uma briga de muitos anos, eu, por exemplo, tô no fandom de Percy Jackson há muito tempo, desde que eu li o primeiro livro há mais de 10 anos atrás, então foi realmente muito esperado, foi muito pedido, e vem aí a adaptação, a gente já tem até data pro primeiro episódio sair, os dois primeiros episódios saem dia 20 de dezembro desse ano, tá logo aí, se é pra pensar, a gente tá em setembro já quase, sabe, então tá realmente logo aí, e eu acho que vai ser uma adaptação, tem muito futuro, vai ser uma série, terem pegado crianças mais novas, né, que vão dar pra acompanhar durante esses 5 longos livros da saga, eu acho que vai ser muito legal, vai ser aquela coisa que, pra quem cresceu assistindo Harry Potter, que foi o meu caso, eu cresci, eu assisti Harry Potter, o primeiro, eu devia ter, sei lá, 5 anos, 4 anos, e fui assistindo ao longo, né, e eu fui assistir, gente, eu assisti só os dois primeiros filmes que eu assisti no cinema, de Harry Potter, o resto eu assisti todos no cinema, então, tipo, eu realmente cresci com, com isso, eu acho que Percy Jackson vai ser o que a nova geração vai crescer, sabe, eu acho que tem tudo pra ser uma ótima adaptação, o teaser tá incrível, sério, tá maravilhoso, eu tô mega animada, eu sei que teve uma reclamação ali dos protagonistas não se parecerem tanto com os personagens de livro, só que eu acho que a gente tem tanta preocupação na vida, né, tipo, do que se preocupar com a cor do cabelo, a cor da pele, então, eu não, pra mim, eu não ligo muito, fazendo um bom trabalho, fazendo um bom papel, eu não me importo muito com o tipo, ai, será que parece mesmo aquele personagem, gente, eu não me ligo muito com isso, porque também a gente imagina cada personagem de um jeito, né, então, tô mega animada, e eu acho que o meu eu interior vai, tipo, ficar completamente realizado depois que assistir isso. Outra adaptação que muita gente tá animadíssima, só que tiveram umas pausas, e a gente agora não sabe quando vai ser lançamento por conta da greve de roteiristas e atores e atrizes lá de Hollywood. É ainda assim que acaba, eu confesso que essa adaptação eu não tô ligando muito, porque eu não sou a maior fã desse livro, eu não sou a maior fã de Colin Hoover, então, tipo, provavelmente eu vou assistir, mas não é uma coisa que eu tô ansiando e esperando. Eu estou mais animada, por exemplo, pra assistir o Sétimo Aro de Aveli Hugo, que vai vir aí algum dia, a gente não tem nada ainda, ou, por exemplo, a Libu Renasce, que tiveram os direitos vendidos, tô mais ansiosa pra esse tipo de coisa do que Colin Hoover, mas, já que a gente tá falando de adaptação, vem aí também. Outros três livros que eu tô super animada que vai ter adaptação, só que, gente, é num futuro muito longe ainda, a gente não tem nada, a gente ficou sabendo que vai ter adaptação, mas a gente não tem nada, são os livros da Emily Henry, tanto Leitura de Verão quanto De Férias com Você e Loucos por Livros vão ganhar adaptações, eu fiquei muito animada, porque eu acho que os três livros da Emily Henry, eu não li Lugar Feliz, que eu acho que é o livro novo dela, eu não li ainda, mas eu acho que esses três livros, eles se conectam super bem, mesmo saindo livros independentes, eles, eu acho que se você fizer bem feito, ele vai ser aquele tipo de comédia romântica legal pra assistir, uma vibe meio vermelho, branco, sangue, azul, sabe, eu acho que se acertarem muito bem vai ser a comédia romântica do século, sabe, eu acho que os três tem muito potencial pra serem ótimas e incríveis adaptações. Eu vou conferir minha lista pra ver se eu não esqueci de nenhuma, porque eu fiz uma lista porque minha cabeça é ruim. Eu acho que eu falei de todas as adaptações que eu assisti, adaptações que eu sei que vão acontecer e que eu estou animada, porque a gente anuncia, a gente tem o tempo inteiro, a gente tem anúncio de livro que foi vendido, direito que foi comprado, começou a fazer roteiro, parou de fazer roteiro, por exemplo, a seleção, a gente tem essa notícia aí de que vai ter a série há quanto tempo e a gente ficou sabendo recentemente que a Netflix desistiu, então vai ter também uma nova adaptação de Harry Potter, mas a gente também não sabe muito sobre, não tem informações ainda muito sobre, então também não é uma coisa que eu quero estar aqui e falar, ainda mais Harry Potter, a gente evita falar um pouco sobre isso, por conta dos problemas que a gente já conhece da altura. Mas enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando de livros que tiveram direitos vendidos, que vão possivelmente em algum momento ter uma adaptação, livros que estão um pouquinho mais encaminhados, livros que já tem um cast, por exemplo, se vocês quiserem, comentem o que eu posso fazer pra vocês. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem o que vocês acharam, o que vocês já assistiram e acharam muito bom ou acharam muito ruim e o que vocês querem muito assistir. Um super beijo e até o próximo vídeo.